Tudo bem até aí para a demografia? Então beleza, escolheu um público, vai falar com esse público, agora é como você vai falar com esse público, qual é o formato de vídeo que você vai fazer. O que eu vou fazer aqui é um compilado de formatos, isso nem é de longe formal, não é uma classificação sistemática, tem N subcategorias aí dentro. O que eu queria era mais dar um panorama para vocês de que formatos que um vídeo pode ter e benefícios e problemas que vem com cada formato desse. Então para passar pelos formatos e pelo tipo de coisa que dá para fazer, de longe o formato mais popular no Brasil, depois eu vou mostrar para vocês, depois eu vou mostrar para vocês como isso foi medido e que é o mais popular mesmo, o mais comum do pessoal fazer, é o formato vlog, que é basicamente alguém falando com a câmera e explicando alguma coisa. Por que ele é tão comum? Sabem me dizer? É mais barato, mais fácil, mais simples de fazer. Você para e fala com a câmera e beleza. Se você não for engenharar isso muito mais complexo do que precisa ser como a Paloma faz, é basicamente você parar e falar com a câmera. Parece simples o que a gente está fazendo, né? Parece que é parar e ligar a câmera, não é. Tem um guindaste de luz atrás, tem um monte de coisa, não sei o quê. Mas normalmente o formato de vlog é um formato fácil de fazer. Você liga uma luz, para na frente de uma janela, como eu acho que a Juju da Kuta está fazendo aqui. Se você quiser uma luz mais direta, se você não quiser pagar por iluminação e por aí vai, abre uma janela, deixa a luz do dia bater. O problema é que se você não grava rápido, essa luz vai mudar ao longo do vídeo. Mas você já tem a iluminação, põe a câmera e fala com ela, você tem um vlog. Então, primeira coisa, mais barato e mais prático, por isso de longe é o que é mais comum o pessoal fazer. É bom porque cria um ambiente mais pessoal. Pirula. Você vê o quarto do cara ali, há 35 anos é o mesmo quarto ali atrás. Você sabe, dá para saber como é que é a vida dele, como é que cada coisa foi parar ali atrás. E há quanto tempo essa TV de tubo está quebrada, sem arrumar esse negócio aqui. Tem esse aspecto, a gente vai falar disso nessa aula várias vezes, mas o YouTube é uma rede social, as pessoas se conectam com pessoas em redes sociais. Então, ter um aspecto pessoal é uma das coisas que mais engaja e mais traz as pessoas para aquilo. Então, bem, o maior formato de vlog funciona bem e tem muito canal grande que a pessoa está gravando no quarto, falando com a câmera e, na verdade, aquele quarto é cenográfico, não é a casa da pessoa, mas tem que parecer isso porque cria esse ambiente mais intimista. Então, mesmo quando os canais ficam mais bem produzidos e têm mais dinheiro, eles ainda simulam esse tipo de ambiente mais pessoal, porque é o que a gente se conecta mais fácil. É como a novela tentar fazer você acreditar que todo mundo vive numa casa que tem um pé direito de 5 metros de altura e tem 3 salas, antissalas e cozinha, porque é o tipo de casa que você consegue filmar dentro. Mas nem de longe é uma casa de classe média no Rio de Janeiro. Então, a gente simula essas coisas para poder fazer isso. Ponto negativo que o paper que eu vou passar para vocês depois levantou, é onde o pessoal está mais disposto e é o que abre mais espaço para comentários pessoais, ataques e tudo aquilo que a gente já viu em outras aulas. Então, é mais pessoal, é mais fácil das pessoas se conectarem, é mais pessoal, o tipo de ataque que fizerem vai ser dirigido à sua pessoa também. Acho que é a maior desvantagem disso aí. Outro formato bastante comum no YouTube é o formato de entrevista, onde você vai lá e entrevista alguém daquela área para falar de uma explicação. Desculpa, formato vlog admite explicação entrando, admite inserção de vídeo, outras coisas por aí vai. Estou falando só do básico, que é o miolo do vídeo ser feito com alguém falando para a câmera, como é o caso do meu canal, inclusive. Embora a gente insira explicações aí dentro depois, é só o ponto de partida. O outro formato muito comum é o formato de entrevista. Você vai lá, pega um especialista ou um especialista na área e conversa com essa pessoa. Vantagens, se quem está falando disso são os especialistas, nada limita o número de especialistas que você pode entrevistar, dá para cobrir muito mais tema, muito mais variado e com autoridade para falar daquilo, do que se for um canal pessoal em que a pessoa fala daquilo. Eu estou limitado ao tipo de coisa que eu consigo explicar e todo mundo que quiser criticar falando que eu estou falando de coisas que não são da minha área vai estar com razão, porque de fato não são. Se eu estiver entrevistando especialistas, eu estou dando margem para falar com gente mais qualificada para falar daquilo, que não necessariamente fala bem para a câmera, mas é uma escolha de quem você está buscando. E tem essa vantagem de ser um menor preparo do vídeo. Menor que eu quero dizer no sentido de que você vai ter um trabalho para achar quem fala do que interessa, deveria ter o trabalho de saber se essa pessoa fala bem, vai ter o trabalho de eleger um lugar bom para entrevistar essa pessoa em que vai ter uma boa iluminação e o som vai estar legal. Minha recomendação é, se você está na dúvida, leva para um auditório, porque geralmente em auditório dá para iluminar bem a pessoa e dependendo de onde você coloca a câmera, não tem muito eco voltando. Então na universidade, um lugar tranquilo de fazer isso é pegar o auditório fechado. Mas você vai ter o trabalho de estar sempre indo atrás de alguém para falar com essa pessoa. Aqui no caso é o Numberphile, que é um canal de entrevista com matemáticos. E o Peixe Babel, um dos tipos de vídeo que elas fazem, que elas estão entrevistando uma especialista, eu não lembro qual a especialidade dessa pessoa, que elas estão falando vídeo, mas para falar de saúde e tecnologia em saúde que não era bem a área delas, elas trouxeram uma especialista. Te limita porque você vai ter que achar pessoas que falam bem. O Numberphile encontrou quatro ou cinco pessoas que falam bem na câmera e a maioria dos vídeos são com essas pessoas. Não sei quantos vídeos gravaram com gente que não falou bem, não ficou legal e não foi ao ar. Mas é uma possibilidade. Outro formato é de divulgação científica, muito mais comum em divulgação científica do que qualquer coisa, é apresentação gravada. É você aproveitar que vai acontecer um evento, é você aproveitar uma aula e gravar essa aula e usar isso como material para colocar no YouTube. Dependendo da área e da especialidade em ciência, basicamente o que tem no YouTube é a aula gravada, ou palestra, ou apresentação. Menor tempo de preparo também, porque a apresentação já está acontecendo, embora para fazer uma boa captação, você precise de um mínimo de infraestrutura, e também é tranquilo para fazer uma variedade de temas. É muito fácil ter especialistas de todas as áreas, é muito difícil de construir uma comunidade, porque como é gente de todas as áreas, é difícil de você ter uma mensagem consistente. Você está sujeito a palestrantes que são bons, palestrantes que são ruins, palestrantes que falam para um público geral, palestrantes que falam para um público específico, mas em alguns casos funcionam. O mais famoso desses, TEDx, TEDx, porque são os que mais curam quem vai falar, e se essa pessoa fala bem ou mal depois. Aparecem muito em ranking de paper, porque são muito populares, porque publicam 3, 5, 20 vídeos por dia, alguns desses vão dar certo, vão ser muito populares. Eles estão comprando vários tickets da loteria, para poder gerar essa audiência. Mas esse é um dos viés que eu falo para vocês de estudos. Tem muito estudo que vai falar de divulgação científica, inclui um canal como o TEDx, entre os canais de divulgação científica, e ele não faz o menor sentido de estar agrupado com canais como o meu canal, o canal do Pirula, que é uma pessoa falando do conteúdo. Não são comparáveis, mas são agrupados direto. Inclusive por isso estão aqui nos formatos. E o formato voiceover ou shock talk, que é o formato de explicação dada. Voiceover é aquele videozinho animado, explicado, desenhado, como é o caso do Minutos Psíquicos. Desculpa, vou voltar um pouquinho. Esses canais todos vocês conhecem, já viram? Querem que eu toque algum para entender como é que ele é? Vlog? Simples, né? Tranquilo. Certo? De boa? Entrevista? Entrevista. Beleza, alguém falando numa boa. Apresentação gravada, tudo bem. Esse daqui eu queria mostrar, porque às vezes tem uma elaboração um pouco maior, um pouco diferente. Eu queria deixar claro mesmo para quem não conhece. Então vou pegar um pouquinho do Minutos Psíquicos para tocar para vocês. Oi? 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 Nós perguntamos aos apoiadores do Minutos Psíquicos, que tem... A Galera Psíquica é o grupo de pessoas que incentivam o Minutos Psíquicos. Em troca, nós fazemos lives. O texto é composto por uns 40 fonemas. Já o Hotokias, de Papua Nova Guiné, faz uso de 11 fonemas. Enquanto o Xó, usado em Botsuana e na Namíbia, é composto por mais de 110 fonemas. O curioso é que somos capazes de produzir muito mais fonemas do que os que são usados por qualquer um, por cerca de 7 mil idiomas existentes no mundo. Nerdologia não vou passar para vocês, porque é um canal chato demais. Ainda mais os vídeos do Felipe. Mas, brincando. Deu para ver como é o Minutos Psíquicos, né? É uma explicação acontecendo, e aí tem um desenho na tela, que às vezes está representando o que está sendo explicado, mas uma boa parte do tempo está acontecendo para ter alguma coisa para você olhar e ver algo mudando, movendo, acontecendo na tela. Basicamente porque a gente não sustenta uma tela estática por mais do que alguns segundos. 4, 5, 10 segundos de uma tela parada e as pessoas vão fazer outra coisa, vão olhar outra coisa. Então, algo tem que estar acontecendo, se movendo na tela. Nem que seja a mesma imagem chacoalhando e fazendo um movimento circular, nem que seja um desenho sendo decomposto em vários, como às vezes acontece. Mas é porque tem que ter alguma coisa animada acontecendo e algumas vezes é porque o material que está sendo colocado é necessário para explicação. pontos bons de fazer esse tipo de vídeo, que é uma explicação e o desenho espaçando. Digo. Mas essa dificuldade, você falou, tem que ter alguma coisa acontecendo, é algo inclusive desse tipo de formato? Qualquer vídeo. Mas não tem muita coisa acontecendo, tipo vlog ou... Tem alguém falando e se mexendo ali. Tem vlog. Não pode ser uma foto. Entendeu? Que seja alguém falando. Se for alguém falando, é uma conversa. Porque a gente está reproduzindo ali a conversa e o que tem de dinâmico no vídeo é a fala da pessoa. Ela se mexendo, gesticulando, como eu faço com vocês aqui. E quanto mais eu gesticular, mais vocês vão prestar atenção, testado e comprovado, por mais que irrite ter alguém se mexendo, de verdade. O Coursera tem essa medida. Quanto mais a pessoa gesticula, mais o pessoal assiste até o fim, mesmo se estiver reclamando. A dinamicidade se faz mais necessária quando é só a voz e não tem alguém apresentando. Aí esse é o difícil, porque tem que colocar muita coisa acontecendo na tela. Vou parar já, só pra... Diga. Eu quero uma comparação da ele mesmo. Ah, vai lá. É que tem um vídeo muito bom, chamado Why the jump cut is here to stay. Que fala exatamente sobre isso. Que tipo, como os cortes do YouTube estão cada vez mais populares, porque as pessoas perdem a atenção de tipo 4 segundos por vez. E que como a gente tem acostumado a ver vídeos das pessoas falando, às vezes os cortes da pessoa só mudando de lado na tela, que às vezes é um corte feio, deixa as pessoas ainda mais presas no vídeo e aumenta o tempo que as pessoas aguentam assistir. Então, é um vídeo muito bom, se eu quiser. Obrigado. Posso estar lá no grupo, no classroom. Então, no caso do voiceover, é mais necessário ainda. Choque toque, que eu não expliquei o termo, é literalmente giz na lousa, assim, explicação de aula. É como se eu estivesse explicando e desenhando na lousa, o que é literalmente o que a nerdologia faz. Explicando e desenhando na lousa e colocando imagem em cima. As vantagens disso é que é apelativo e familiar, porque a gente já conhece. É o formato de aula, é o formato de apresentação, de explicação, de vídeo corporativo, de uma série de coisas. Tem histórico para as pessoas acompanharem, motivos para elas acompanharem. São vídeos que são, tem um poder explicativo muito grande. Dá para você fazer temas bem abstratos, e dependendo do que você desenha, a coisa funciona muito bem. como foi o caso do Minute Physics que a gente viu ali no começo, que está desenhando e ilustrando tudo o que ele explica. A desvantagem maior desse tipo de formato, além dele ser impessoal, e a gente vai falar disso, é que é um formato muito caro. Muito caro. Via de regra, a animação é uma coisa muito cara. Se você for pegar uma animação muito bem feita, como é o caso do In a Nutshell, aquele tipo de animação, se eu for encomendar de um estúdio, vai custar de R$1.500 a R$5.000 por minuto animado. Esse é o custo de produção de um vídeo desses. Vídeo desenhado, animado, roteirizado, com som e por aí vai, pode tranquilamente chegar a R$5.000 ou mais por minuto dele feito. E aí o que a gente costuma ver são alternativas para a coisa ficar explicada. Por exemplo, nerdologia. Ele parece animado, mas se você for ver o que tem na tela são elementos estáticos. O que acontece é que a maneira como eles entram em tela é animada. Minutos psíquicos. No começo, o canal era desenhado na mão. Era um papel sendo filmado e eles estavam rabiscando em cima e você via a mão aparecendo. Para fazer um desses por semana não rola. Hoje a minha aposta é que eles estão desenhando isso num tablet e depois animando como o desenho acontece. Mas dá para fazer uma outra dinâmica, não tem que ter a câmera filmando, a coisa pode acontecer e você pode atrasar, voltar, avançar o quanto que um desenho avança ali na tela para manter as pessoas prestando atenção. mas no fim o que está acontecendo com cada passada dessa é que tem três desenhos na tela que você retarda o tempo que eles demoram para aparecer e aí parece uma coisa mais animada. Mas são todos os subterfúgios que a gente vai tentando fazer para dar conta de produzir um conteúdo constante porque é um dos problemas que o YouTube demanda é a constância de produção e ao mesmo tempo você fazer um negócio que é tão caro de fazer. Então animação é legal? É. Via de regra que o pessoal mais compartilha, mais aceita, mais faz se não conhece quem está fazendo aquela explicação, mas também via de regra é uma das coisas mais caras que tem para se fazer para fazer uma explicação. Tá? A discussão que eu mais recomendo está aqui o paper que ele elencou o que fazia aqueles vídeos acontecerem serem mais populares ou não. Uma das maiores discussões que eles fizeram é o problema entre se o seu canal vai ser profissional ou pessoal. O que eu coloco como canal profissional? Apresentado por pessoas que não aparecem, apresentados por uma instituição, apresentados por um grupo e pessoal é alguém falando como é o caso do vlog muitas vezes. O formato profissional, geralmente, no levantamento que eles fizeram, dá conta de produzir mais vídeo porque é um grupo, são várias pessoas fazendo. São canais que proporcionalmente têm menos inscritos e menos visualizações por vídeo. Porque, de novo, o YouTube é uma rede social e numa rede social as pessoas querem ver pessoas. Então, se você quer fazer um canal mais popular no YouTube, mesmo que seja um canal de uma instituição, eleja alguém para apresentar aquele canal. Uma das coisas que fez os canais mais populares e eu vou falar disso depois é ter um apresentador ou uma apresentadora fixo com quem as pessoas podem se relacionar. Canais pessoais, por outro lado, têm menos comentários por vídeo, não sei qual é o artefato do que eles levantaram de dados para acontecer isso. Experiência pessoal que eu tenho que normalmente vídeos pessoais têm mais comentários, mas são vídeos menos compartilhados. Pode ser vídeo que o pessoal volta para assistir de novo, mas o que é mais fácil o pessoal compartilhar, usar em aula, postar em rede social e coisa assim, são canais que são menos pessoais e quem vê não precisa saber quem é aquela pessoa falando. Tem a diferença entre eu fazer um canal do Atila, que aí quem conhece o Atila volta para ver, ou eu fazer um vídeo do Nerdologia que se eu não apareço, se o Felipe não aparece, mesmo assim o pessoal pode compartilhar e pôr em aula porque quem vai ver não precisa saber quem é quem está falando. Tá? Então, canais profissionais, dá para produzir mais, dá para juntar mais gente para fazer, mas a tendência é que eles tenham menos audiência, as pessoas se relacionem menos e voltem menos para assistir. O que que os vídeos mais populares de ciência tinham em comum? Sempre tinham apresentadores regulares. Instituição ou não, elege alguém que vai ser a cara daquilo e volta a trazer essa pessoa. A gente sabe disso em propaganda. Propaganda tinha o cara do Bombril, tinha o cara das Casas Bahia, tinha alguém, tem atores, o baixinho da Skoll, nossa, esse... Ou pega uma personalidade de TV, de revista, de rádio, de qualquer coisa, põe aquela pessoa para falar porque a gente se relaciona com pessoas, o que você vai buscar naquela propaganda é quem está falando. A desvantagem para as instituições é porque se o cara das Casas Bahia for contratado para fazer propaganda da Marabras, as pessoas vão continuar olhando para ele e não para a loja que está vendendo aquilo. Então as marcas têm muita relutância em criar uma imagem pública com alguém por causa disso, porque você não consegue responder pelo que aquela pessoa faz. Se o cara da Bombril bate o carro e atropela uma criança, o Bombril também está levando nome numa dessa por associação com as pessoas. A Marabras resolveu isso muito bem fazendo a Luísa que é uma animação. Vocês veem quanto eu manjo disso. O Magazine Luísa resolveu isso muito bem fazendo a Luísa que é uma animação. Então é uma personagem e as pessoas vão se relacionar com ela, vão lembrar da Luísa, vocês veem que eu lembrei muito bem dela. Mas elas controlam... Não. Ela tem Instagram. E é bom? Tem Instagram do Twitter. Enfim. O Twitter dela bomba. E as pessoas vão seguir e vão ver aquilo porque elas se relacionam com pessoas. Por isso, inclusive, toda essa onda de marcas no Twitter se comportarem como pessoas. O Pinguim do Ponto Frio vai, dá dica, tira sarro, manda, faz meme, não sei o quê, porque o que a gente quer são pessoas em redes sociais. Então, vídeo. Via de regra, se você quer construir uma comunidade, principalmente, e de novo, visualização vem de construção de comunidade em redes sociais. Funciona melhor se tiver alguém apresentando. Em inglês, o que eles mediram foi que os vídeos populares também tinham um passo mais rápido. Vlogs, por conta da edição, tendem a ter uma velocidade de fala maior, que é essa velocidade de fala que eu estou fazendo com vocês aqui, que é a velocidade de fala de uma aula, que é diferente de vídeo institucional. Vídeo institucional é aquela narração Sid Moreira. Ontem, todos nós fomos ver e fazer. Vídeos institucionais tendem a ter espaço mais lento. Vídeos pessoais tendem a ser uma fala mais acelerada, ainda mais se você tomar o café que eu tomei antes de começar a aula aqui. Aí a fala sai rápido mesmo. Mas são mais engajantes por isso. Eles deram até a cadência de palavra que dá mais certo em inglês, mas como é inglês, em português a cadência tem que ser maior, porque as nossas palavras são mais longas. Eu não vi valor em trazer um número para vocês aqui. Mas é isso. Esse ritmo de fala que eu estou dando ou mais rápido tende a funcionar melhor. Pega o Whindersson, pega o Cossiello, pega o Barbixas, pega qualquer canal mais popular e vocês vão ver que a velocidade de fala deles é rápida mesmo e tem que ser rápida e dinâmica se é para segurar a galera. Nerdologia é isso tranquilamente. A velocidade de fala que até no começo a gente tirava respiro entre as palavras para ficar mais rápido. Funciona, retém um pouco mais a audiência. Via de regra, autenticidade, ganha de profissionalismo. Se você vai construir comunidade, comunidades vêm atrás de pessoas, pessoas querem pessoas. Se a coisa é mais tosca, mas é alguém, é melhor do que um negócio bem feito, muito profissional que você não reconhece quem está lá atrás, todo dia é uma pessoa nova, não volta, por aí vai. Então, via de regra, é só olhar para o caso do canal do Pirula, que até hoje usa uma webcam de vez em quando para gravar vídeos que não tem definição naquela porra, mas o pessoal volta para ver ele explicando porque é autêntico, porque é alguém falando e é o que a gente busca, são pessoas. Então, assim, precisa ser um vídeo profissional? Não. Pode ser um vídeo um pouco mais tosco, um pouco mais mal feito, mas ele tem que ser autêntico. Uma única coisa que eu vou dizer para vocês, e eu vou falar no slide seguinte de novo, é, áudio tem que ser bom. Se tem uma coisa que incomoda as pessoas e faz elas saírem, é o áudio. No mínimo, o áudio tem que ser bom, mas a imagem não necessariamente precisa ser, o que ela mais precisa ser é autêntica. Por isso que eu faço um vídeo em casa, de verdade, e não num espaço, num estúdio, num lugar mais controlado, que o som sairia até melhor, mas que não tem a ver com o que as pessoas estão vendo lá. Duração, geralmente o YouTube recomenda que os vídeos tenham menos de 10 minutos. Experiência com o canal pessoal é que vídeos mais curtos são mais vistos, mas eu não sei dizer se é preferência do YouTube apresentar ou das pessoas clicarem, mas nesse paper aqui que comparou os 400 e poucos vídeos de ciência, popularidade não teve a ver com duração para eles. Não sei necessariamente o que vai acontecer com vocês. Digo. Tem aquela coisa que o YouTube para monetizar um vídeo tinha que ter mais de 10 minutos. Tem N teorias. Para o YouTube monetizar um vídeo, ou melhor, para o YouTube monetizar mais e pôr mais propaganda no vídeo, ele tem que ter no mínimo 10 minutos e aí ele vai recomendar mais isso. As pessoas fazem questão de que o vídeo dure mais porque aí você consegue pôr mais uma propaganda no meio e de repente o vídeo te dá o dobro de renda do que ele daria se ele fosse mais curto. Porque um vídeo de menos de 10 minutos só vai ter a propaganda inicial, um vídeo de mais você põe propaganda no meio e ele gera mais dinheiro por causa disso, mas aí eu não sei te dizer se é o YouTube que prefere ou as pessoas que põem o vídeo preferem. Porque se você tem um vídeo de 9 minutos ele vai te gerar 200 dólares. Se ele tiver 10 minutos ele vai te gerar 500 dólares, você vai esticar um pouquinho para entrar nessa segunda demografia, entendeu? São essas coisas. E às vezes o Nerdologia eu sei te dizer que é por coincidência, eu não sei de nenhum vídeo que a gente falou vamos esticar ou encolher o vídeo por causa disso, mas no Nerdologia o dinheiro do canal vem da publicidade dentro do vídeo e não do AdSense. Então por isso que eu não sei te responder se essa é a dinâmica do resto. Ele vai cansando. foi um canal que cresceu muito. Ele teve sorte de crescer mesmo dentro desse tipo de vídeo? Não. Molecada recebe mais um vídeo mais rápido. Pessoal mais velho não gosta tanto. Molecada recebe mais um vídeo com música. Pessoal mais velho não gosta de trilha sonora. Não vou dizer quem aqui na sala inclusive. Você pode estimar pela risada. mas vai da demografia. Eu pensei falava com o pessoal mais novo desde o começo então é uma galera que se adapta melhor a um formato mais rápido e mais quebrado. No Nerdologia a demografia é mais nova eu mantenho esse tom de voz. No meu canal eu quero falar com o pessoal mais velho eu estou falando mais devagar. E vai do tema vai do tema se você pegar o vídeo de suicídio que é um tema super sério a cadência é mais lenta nesse vídeo porque é um tema muito carregado também não queria fazer uma metralhadora de informação acabou e vai embora daqui então vai isso tudo entra em conta do que você quer passar com o vídeo ele alcança um público mais jovem só que quem ele usa para se inspirar em como fazer os vídeos é o Veritasium que fala com o público mais velho se você for ver o formato e a cadência de fala dele é a cadência do Veritasium então é isso ele está se inspirando num canal que fala com a demografia mais velha mas ele mesmo fala com a demografia mais nova porque é para quem o YouTube apresenta aqui se for reconstruir ali outras recomendações e aí uma mistura do que o Paper apontou que era mais popular e algumas dicas nossas essas que são nossas estão em negrito ali pensa sempre num nicho conforme tem mais canal no YouTube fica mais dividida atenção se você quer uma atenção dentro desse meio mais dividido ache um nicho e fale com esse nicho se eu for falar sobre música sertaneja meu público vai me matar se eu for falar sobre sei lá spinner meu público não vai gostar embora sejam temas mais populares porque eu tenho nicho é disso que eu falo é isso que a galera quer saber ali dentro via de regra respeitar esse nicho é o que garante uma audiência mais consistente e é o que vai fazer o seu canal o seu conteúdo ser recomendado dentro desse nicho pra você poder construir uma comunidade que é quem vai voltar pra te assistir de novo em redes sociais o que faz uma coisa ser popular é uma comunidade você tem que construir comunidade pra aquilo ser popular faça colaborações colaborar com canais que já tem audiência ainda é uma forma que o YouTube tem de gerar mais audiência Pirula foi um cara que cresceu muito porque apareceu em outros canais ele fala ele diz pra vocês quando o Cauê Moura falou do vídeo dele quando o Jovem Nerd falou do vídeo dele foi que ele ganhou essa grande atenção Castanhari cresceu bastante com colaboração principalmente no começo quando o canal dele tava sendo atacado eu não faço colaboração quase com Nerdologia e isso garanto pra vocês limita um pouco que o Nerdologia circula o TC o Trocadilho Championship é um canal de collab é um canal que as pessoas vêm pra participar e geram audiência e levam audiência ainda é no YouTube uma maneira que as pessoas têm de se conversar e conhecer bastante coisa e é por isso que vocês vão me ver aparecendo em outros canais pra falar do meu canal uma recomendação que o vídeo do Minutos Psíquicos violou e que eu garanto pra vocês que isso traz prejuízo pra eles faça uma introdução curta do vídeo entre no assunto mais cedo que você puder porque as pessoas desistem de um vídeo no começo dele se elas estiverem no celular se elas estiverem gastando banda se elas já não tem uma internet boa elas vão assistir só um comecinho do vídeo é por isso que os primeiros 15 segundos do YouTube carregam tão bem porque se tem alguma coisa que ele tem que te ligar rápido é o começo do vídeo depois as pessoas vão embora não é aula aqui na aula vocês estão presos vocês tem que entrar aqui e tem que me aguentar por duas horas no YouTube o pessoal clica e vai embora se não gostou então entrega logo no começo do que é o vídeo se você faz uma intro super longa e alguém está maratonando seus vídeos e está chegando no quarto a pessoa não aguenta mais ver a introdução se antes do seu vídeo passou uma propaganda que a pessoa não pode pular e ela já faz 30 segundos que está vendo propaganda porque ela quer ver o teu vídeo e ela chega no teu vídeo e tem mais um minuto de intro ela vai embora Nerdologia tem propaganda no começo do vídeo porque é onde os patrocinadores exigem estar mas o melhor para o meu vídeo era que essa propaganda estivesse depois para eu chegar logo no assunto e sair falando o que é e vira e mexe vai ter alguém nos comentários falando o assunto começa em 1h15 e a galera pula e já segue de 1h15 para ver o vídeo então aviso para vocês o melhor que você pode fazer é dar uma intro que entrega sobre o que é o vídeo que é o que vai fazer a galera ficar especialmente se for ter propaganda antes vocês viram o vídeo do Minos Psíquicos eles começam falando do que é o grupo como é que funciona o patrocínio a galera que apoia de onde aquele tema veio é legal para a comunidade deles é importante para eles fazerem a galera apoiar mas é um prejuízo para quem estiver vendo esse vídeo fora e não quer saber disso você perde dinheiro para as pessoas comentando tipo o pulo ou o primeiro minuto e 25 para o dia do dia não não mas se tiver um pulo muito grande aquele patrocinador pode não voltar porque depois eles pedem a retenção do vídeo eles vão ver quantas pessoas começaram a ver até onde elas viram e porque elas foram embora então quando o vídeo estava no final muita gente ficava chateada por isso porque chegava ali só metade da audiência estava vendo o vídeo então a pessoa encomendou um vídeo para 300 mil pessoas mas quem chegou na propaganda dela foi 150 mil e é um prejuízo o Facebook fazia o contrário o Facebook contava como visualização se alguém assistisse os primeiros 3 segundos do vídeo então no começo quando o Facebook começou a entregar vídeo a galera falou nossa olha o tamanho dessa audiência mas é porque você passar na sua timeline um vídeo contava como viu aí na hora que a galera foi medir que você via que a audiência caía 90% depois dos primeiros segundos aí a recomendação do Facebook foi coloque a sua marca no começo o logo da marca que era basicamente para as pessoas virem o logo passando e verem o resto depois mas aí não é mais vídeo é uma figura que mexeu enquanto você passava ali o negócio quem levantou a mão? não? então viajei seja consistente não posso insistir mais nisso com o que você entrega com a produção ter uma entrega de vídeo semanal por exemplo é o regime mínimo para você construir uma comunidade a gente está fazendo vídeos a cada duas semanas e é nosso prejuízo porque dá para ver que depois de uma semana o YouTube não entrega mais aquele vídeo ninguém volta mais até o próximo acontecer quando o regime é semanal quem está vindo para o vídeo mais recente também vê o anterior lembra disso volta para ver depois e fazer tem canais que são viáveis com menos de um vídeo semanal? tem sua chance aumenta se for mais de um vídeo? se for pelo menos um vídeo por semana? muito então se você não quer contar com a sorte ou se você quer contar menos com a sorte seja consistente na produção siga uma regularidade se você quer construir uma audiência boa como comunidade seja uma pessoa apresentando por mais que tenha um grupo fazendo canal é bom eleger alguém para fazer aquilo sob risco de só aquela pessoa ficar conhecida mas o ideal é ser uma pessoa fixa apresentando fazendo isso constantemente ou no máximo um grupo bem fechado de pessoas mesmo canais com grupos tem um núcleozinho que é quem sempre está nos vídeos e faz aquilo e sabendo que uma hora ou outra pode ser que alguém vai embora ou pode ser que a galera não prefira isso mais Oi você sabe se o esquema de temporadas daria certo? muito difícil muito difícil porque a galera perde a atenção entre temporadas funciona tem canais que fazem tem canais que contam com o YouTube para fazer essa entrega e conseguem dar certo via de regra não pode funcionar mas não é o que mais acontece especialmente quando a entrega é curada por exemplo se for um site se for na TV se for no Twitter se for no meio em que você publicou as pessoas vão ver que aquilo está publicado beleza se há um meio como o YouTube que você publica e depende do YouTube mostrar para as pessoas que você publicou é difícil tem isso tá e aí entram as dicas minhas e da Paloma que não estavam no paper mas que são fundamentais hoje título e thumbnail porque hoje basicamente para o YouTube recomendar um vídeo ele mede quantas pessoas veem que aquele vídeo existe e clicam nele para ver então a decisão está totalmente como a decisão de busca do Google que é o que você lê ali em cima e decide clicar ou não para seguir naquilo tem uma thumbnail bonita apelativa que mostra o que tem no vídeo e por aí vai é necessário a gente já teve vídeos em que a gente trocou o título e o vídeo foi parar no trending por causa de um título novo então porque sem esse título o pessoal não estava clicando é o que o YouTube busca está atrás e eu sempre tomo bronca porque eu não coloco um título bom nos meus vídeos e preocupação mínima com o que você for fazer essa é fundamental tenha um bom áudio um áudio que as pessoas vão aguentar ver elas aguentam a imagem borrada elas assistem numa resolução mais baixa mas elas não aceitam o vídeo que o áudio está difícil de entender se vai ter barulho se vai ser captado de longe vão reclamar muito e muita gente vai abandonar o teu vídeo então garanta no mínimo o que você pode fazer para captar um bom áudio se vocês quiserem uma dica do tipo de método que mais resolve para a gente celular hoje em dia com microfone faz milagre já vi gente que fez vídeo com o iPhone que teve que adicionar barulho porque o iPhone não pegou barulho atrás e o vídeo estava antinatural sério o iBio Movies do Vinícius que é um cara que fez Unicamp aqui fez bio aqui na Unicamp eles foram no parque ele estava falando da aceleração da montanha-russa falando no microfone do iPhone e o vídeo ficou sem barulho de fundo eles tiveram que colocar um barulho de gente gritando na montanha-russa para parecer que eles estavam no parque porque senão o vídeo ficava estranho porque não tinha barulho atrás microfones de celulares mais novos hoje em dia fazem isso muito bem não quer que o microfone apareça no vídeo compra um microfonezinho de lapela de 40 reais que liga no celular capta o som do celular com o microfone de lapela colocado aqui quem está assistindo esse vídeo na internet está com o microfone que eu enfiei o dedo agora desculpa você que está vendo esse vídeo e tomou um teco na orelha mas eu pus o microfone aqui na lapela para captar o meu áudio bem porque eu podia pôr o microfone lá em cima da câmera mas esse áudio já está muito pior do que colocar o microfone aqui e captar o meu som eu prefiro aparecer de microfone mas pegar um áudio bom garantam um áudio bom para o que vocês forem fazer isso é a única coisa que eu sei dizer isso é o que eu vou pedir para o vídeo que vocês vão entregar no final do curso o vídeo tem que ser coerente tem que explicar bem as coisas mas a única qualidade que eu vou cobrar de vocês é que tem um áudio razoável que dê para a gente ouvir só isso se ele vai ser bem feito se ele vai ser animado se ele vai ter uma edição dinâmica se ele vai ter jump cut ou não se ele vai ter trilha sonora tanto faz de verdade mas o áudio no mínimo eu tenho que entender o que vocês estão falando isso é o mínimo que a gente existe tá que a gente existe